E fala galera que nem fala hoje galera Eu vou fazer galera um salto Que eu tava procurando aí Pelo game Um lugar que é pra saltar Legal galera Porcaria, já comecei perdendo vida Mas galera, recupera a vida viu Nossa, coitadinho do bichinho Tá sem vidinha Não galera, recupera a vida Ele é osso duro e ruim Olha só meu cascato Eu tô indo pra lá agora Galera, eu vou aqui um ovo valeuja Quem gosta de treta Como eu Vai gostar do bichinho Valeu treta Galera, eu tô falando Como é que eu estou aí? Ele tá em cima agora Galera já tá até pegando a música de hoje Como eu disse no ultimo vídeo Desculpa, mas eu vou Mas eu estou aí na reja Galera, eu tenho uma arma nova Eu chamo ela de Mad Max Por que galera Eu chamo ela de assim Porque ela É do Ela lembra o filme Mad Max E ao mesmo tempo Lembra Piratas do Calibre A 200 Bom galera, deixa eu marcar aqui Aqui Agora eu tô mandando lá Galera Como eu sou doido Galera, eu pulei mesmo Eu tô aqui Eu tô subindo galera Eu tô subindo E eu tô subindo Galera A gente tá por aqui Já sei Ela tá na minha frente Aqui ó galera Deixa eu desmarcar aqui o mapa Agora vamos É por aqui galera Um lugarzinho Legal pra randar Ali galera Aqui ó galera Eu vou descer Carreirado Nossa galera Mas agora eu consigo Ó Eu só pego aqui A aluguelinha Acelero Chega aqui do rádio de ônibus Do drift Acelero Agora eu vou com tudo Aqui ó galera Pra eu poder rampar Aqui preparou E foi Quase galera Espera aí Eu filmo o recorde Isso galera Mas é mito É galera É galera Vou lavar agora Que eu dei Se eu te pegasse Eu sei que o meu tio Olha galera Aquela casa ali Eu tô pensando em ir lá agora Galera Será que eu vou? Bom Eu vou naquela casa Porque eu sou curioso Deve estar A galera deve estar Perguntando Nossa Por que você tá fazendo isso? Porque Além de Eu não explorar O jogo todo Eu só olho um pouquinho Eu faço com o jogo Manda É E quando eu exploro Eu exploro a cidade Galera Eu não gosto de ficar Pensando em lugar Se esconde Eita galera Aqui é fundo Nós vai ter que nadar Nós vai nadar Uh Galera Nós subimos de nível Chegamos A casa mal assombrada Galera Ele tá se perguntando também Nossa William Esse jogo tem barco? Não Quer dizer Tem Tô brincando Esse jogo tem galera Mas só que Eu ainda não cheguei No nível do barco Nível do barco Eu acho que é lá Pro Pro Nível 5 Aí deve estar Se perguntando William Ele tá no nível 13 Quando eu digo nível 13 Eu quero dizer isso Território Eu tenho Um território Dois Três Aí galera Meu próximo território É esse Quando eu liberar ele Eu vou ter que lutar Contra ele Pra depois eu já ir Pra outro território Aqui na cidade Que eu vou fazendo Vários territórios Aqui pela cidade Depois eu ir Depois eu ir em todos os territórios Da cidade Eu tenho a cidade toda pra mim E essa daqui é minha mansão E você ainda pegando um pouco Isso aqui eu sei que é meu Mas ali eu não vou ter também Aqui é minha mansão Aqui galera Aqui galera É minha casa Vou entrar na casa Pra vocês verem como é Galera Eu nunca tentei Mas oh Dá pra entrar Eu vou fazer com arma Vamos tentar esconder Essa TV Galera Vamos pra Porta Que eu abrir Palfintrião Isso aqui Vamos ver Tem que ir lá Tá vendo Galera Minha casa Não tem que ir lá Essa poxa Agora galera Eu vou mostrar Por cima Na minha casa Que bonito Como vocês viram galera Eu quero que eu melhore Alguma coisa aí Ou eu cliquei Deixa pra lá galera Mas galera Antes de encerrar o vídeo Deixa eu mostrar Uma coisa pra vocês Isso aqui É um catavento Cheio de buraco Vamos tentar fazer mais um E galera Tem outra coisa Alguém parece Tá se perguntando William nesse jogo chove? Não galera Não chove Os personagens daqui Moldem calor Aqui é tudo Pra construir Galera Nunca sou o que eu vou construir Aqui ó galera Vamos ver agora Juntos Antes de encerrar o vídeo É o helicóptero É o helicóptero Aqui ó galera Nível 10 Nível 10 Nível 10 Especial Exclusivo Especial exclusivo Especial exclusivo Galera Vocês estão vendo Não é? Isso aqui é tudo Pro nível 10 Aí agora vamos ver os barcos Aqui ó galera Nível 4 Especial exclusivo Nível 8 Nível 12 Nível 12 Esse barco aqui é bonito hein galera E esse geleski Bonito também galera Bom galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreva no canal E fui!